Você sabe quais são os principais fatores de risco do câncer de próstata? Nesta semana, a Escola do Parlamento realizou uma palestra sobre o novembro azul. Confira a reportagem com o jornalista Gurupi Martins. Algumas lutas podem ser vencedas antes mesmo de serem iniciadas. Foi a proposta oferecida pelo médico urologista Alcidesio Faria Santana na palestra sobre saúde do homem, realizada nesta semana pela Escola do Parlamento na Câmara Municipal de Osasco. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens, tendo maior incidência na faixa etária de 50 anos e que, segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer, órgão auxiliar do Ministério da Saúde, o Brasil terá mais de 60 mil novos casos somente no ano de 2023. Além da obesidade, o médico destaca quais são os principais fatores de risco. Os principais fatores de risco para o câncer de próstata é a idade, a hereditariedade e, principalmente, a etnia. Então, o paciente acima de 50 anos precisa fazer o exame para a detecção precoce do câncer de próstata. Então, a raça, infelizmente, a raça negra, ela tem mais tendência a ter câncer de próstata e, geralmente, quando tem, é mais agressivo. E a hereditariedade. Então, se o seu pai, se o seu irmão, alguém na sua família próximo teve câncer de próstata, você tem mais tendência a ter câncer de próstata. Então, é mais importante você procurar o médico para verificar isso daí precocemente. O câncer de próstata tem cura, principalmente, se ele for detectado no início. Então, se você for detectado o câncer de próstata precocemente, antes de ter metástase, ele é completamente curável. Então, o câncer localizado somente na próstata, a cura é muito simples. Você tira a próstata, você tira a doença e o paciente realmente fica curado. Então, essa é a importância de fazer o diagnóstico precocemente. Contra o preconceito, há informação. Tem cura, doutor? Sim, o câncer de próstata tem cura, principalmente, se ele for detectado no início. Então, se você for detectado o câncer de próstata precocemente, antes de ter metástase, ele é completamente curável. Então, o câncer localizado somente na próstata, a cura é muito simples. Você tira a próstata, você tira a doença e o paciente realmente fica curado. Então, essa é a importância de fazer o diagnóstico precocemente. A questão do preconceito, como a gente eliminar essa barreira? Graças a Deus e graças às informações, esse preconceito vem sendo eliminado a cada ano. É por isso que palestras como essa, que a gente faz todo mês de novembro, eles são muito bem-vindas, porque, de certa forma, as pessoas começam a pensar, a perceber que nada mais é do que dois exames. Um exame simples, como você faz. Você vai ao médico, faz um exame de sangue, um exame físico, que é o toque retal, e basta fazer isso uma vez por ano. Como a gente falou aqui, você não precisa fazer isso várias vezes. Você faz uma vez por ano e fica seguro por um ano. Nada mais do que isso. Isso é importante. Com a informação, você vendo a importância de fazer esses exames, você vai vencendo, a cada ano, a cada dia, você vai vencendo esse preconceito. Para o diretor da Escola do Parlamento, Marcos Arruda, a palestra A Informação Correta é a Melhor Contribuição do Legislativo Osasquense para a Sociedade. Informação é o produto aqui da Escola do Parlamento. E a Câmara, mais uma vez, juntamente com a Escola do Parlamento e a TV Câmara, trazendo essa informação que, com certeza, vai vencer os preconceitos. A nossa gratidão aqui à mesa diretora e ao presidente vereador Carmônio Bastos por essa abertura de trazer cada vez mais informação para a nossa cidade. Você é homem, faça seus exames, previna-se, que com certeza você terá uma qualidade de vida até os 120 anos.